Olá, bem-vindos aos momentos doces e salgados. Eu sou a Célia e hoje trago aqui uma receita muito simples e fácil de fazer, quiche de fiambre e bacon. Aqui está uma boa sugestão para às vezes servir como refeição ligeira, apenas acompanhado com uma boa salada ou então às vezes até para uma entrada ou para levar agora neste tempo assim quente para um convívio com amigos. Vamos agora a nossa receita e aos ingredientes. 200 ml de leite, 200 ml de natas, 100 gramas de bacon cortado aos cubos, 100 gramas de queijo mozarela relado, 100 gramas de fiambre, mais ou menos 3 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa bem cheia de manteiga, 40 gramas de farinha maisena, mas também podem usar farinha normal de trigo tipo 55, meia cebola picada, 3 ovos inteiros, pimenta, orégãos e sal para temperar e vou usar uma massa folhada redonda. E aqui para fazer a minha tarte vou usar uma forma de fundo amovível de 27 cm de diâmetro. Vamos começar a nossa receita por colocar uma frigideira ao lume, e colocamos o azeite, eu tenho aqui mais ou menos 3 colheres de sopa de azeite e a colher de sopa de manteiga. A colher de sopa é uma colher de sopa bem generosa de manteiga. Vamos deixar aquecer, adicionamos a cebola fritar até ficar macia. Entretanto, também já podemos ligar o nosso forno a pré aquecer a 180 graus, com as duas resistências ligadas. Já com a cebola a ficar macia, vamos adicionar a farinha de uma só vez. Vamos mexer bem com uma barra de arames. E vamos agora envolvendo o leite aos poucos. Mexemos assim muito bem com a barra de arames, para não apanhar grumos. O processo é o mesmo do molho bechamel. Podemos agora mudar para uma colher. Vamos assim envolvendo bem. Vamos aqui mexer por mais ou menos 1 a 2 minutos, até começar um pouquinho a engrossar. A cebola, como podem ver já está a apanhar mais consistência, já está a ficar assim mais espesso. Agora vamos adicionar as carnes, neste caso o fiambre. Eu estou a usar fiambre que eu tinha em fatia, mas se quiserem podem usar fiambre aos cubos. O bacon. O queijo ralado. Eu vou reservar um pouco para colocar no final. Os ovos vamos bater assim ligeiramente. As natas. Eu estou a usar natas leves, com menos de 70% de gordura. Envolvemos assim energicamente. Podemos manter o nosso fogo em lume, médio e baixo. Estando tudo bem envolvido, podemos desligar. Agora temperamos com pimenta. Aqui os temperos ao vosso gosto. Uma pitadinha de sal. E orégãos. Eu agora estou com a frigideira só em cima da placa. Só com o calor residual da placa. Vamos assim envolver bem. Fica assim uma pasta. E agora vamos reservar. Vamos agora à nossa forma. Vamos esticar aqui a nossa massa folhada. Colocamos com o papel vegetal por cima da forma. Vamos pressionar sobre as laterais da forma. Cortamos o excesso da massa. Eu vou usar este cortador de pizza. Mas também podem usar o rolo da massa. Retiramos o excesso da massa. Cortamos o excesso do papel. Voltamos a pressionar a massa sobre a forma. Picamos todo o fundo. Com a ajuda de um garfo. Está pronto a colocar o nosso recheio. Este recheio fica bastante cremoso. Fica com um ótimo aspecto. Espalhamos assim muito bem. Eu gosto de espalhar agora mais um pouquinho de queijo ralado por cima. E uma pitadinha de orégãos. Está pronta a nossa quiche a levar ao forno. Pré aquecida a 180 graus. Com as duas resistências ligadas. Por aproximadamente 30 a 35 minutos. Ou então até ficar bem douradinha. Aqui está a minha quiche. Retirei a água do forno. No meu forno coloquei 40 minutos. Foi um pouquinho mais. Já ficou um bocadinho assim mais dourada. Mas podem deixar apenas 30 a 35 minutos. Escusa de ficar com esta cor tão escura. Mas está ótima. Está bem cozidinha. Está prontinha agora a retirar. Para um prato servir. Tiramos agora o papel vegetal. Aqui está a minha quiche. Já prontinha a servir. Esta quiche pode ser servida quente ou mesmo fria. Ela vai bem em qualquer ocasião. Vão ver que é uma quiche maravilhosa. E que todos vão gostar. Eu hoje acabei por a fazer com massa folhada. Mas pode ser feita com massa quebrada. Também fica muito boa. Aqui está uma boa sugestão para qualquer ocasião. Espero então que tenham gostado deste meu novo vídeo. Subscreva o canal. Visite as nossas redes sociais. Partilhe este vídeo com os vossos amigos e familiares. Deixe um like. Beijinhos. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.